Quando o homem está sozinho no seu ponto A vida me obrigou A deixar o meu montinho a ir embora E o meu coração chorou Já não ouço os passarinhos Já não me sento à areia Já não bebo os meus coquinhos Já não vou domingo à feira Só não perco o meu cantar Porque está dentro de mim Não me o conseguem tirar E o meu montinho é que sim Entreguei o cantinho, cheguei a porta Diz-se adeus ao campastor Pus a banda ao homem e fui para a estrada Procura a vida melhor Já mori o mundo inteiro a trabalhar Para ganhar o meu pão Já não ouço os passarinhos Já não me sento à areia Já não bebo os meus coquinhos Já não vou domingo à feira Só não perco o meu cantar Porque está dentro de mim Não me o conseguem tirar Então o meu montinho é que sim Amém! Assim até dá gosto de cantar, né? E aí Tchau! Tchau! Tchau!